Tô aqui bem fofinha sendo atendida por ela e nós estamos como? Gostando desse carinho. É verdade, tu gostando muito amor, tava bem enxadinha. Ontem foi o que? O negócio que você adorou, né? Eu amei, como é o nome daquilo? Criolipólise de placas. Criolipólise de placas. Uma placa de gapas.